Gato pode tomar óleo mineral? Gato pode tomar óleo mineral? Na verdade, o óleo mineral não é tóxico para os gatos, mas existem opções muito mais saudáveis. O óleo mineral é frequentemente vendido em farmácias como uma opção de laxante, mas ele é um produto secundário obtido através do beneficiamento por aditivos. É um óleo transparente, incolor e quimicamente inerte. É um produto de baixo custo e, consequentemente, de baixo valor nutricional. Várias outras fontes de gordura são mais indicadas e mais saudáveis, como é o caso do azeite de oliva, do óleo de coco, da banha de porco, da manteiga. Todas essas gorduras vão acrescentar ácidos graxos essenciais na dieta do seu gatinho, além de promover também essa ação laxativa, se é isso que você estava buscando com o óleo mineral. Sim, essas opções com certeza vão ter um custo maior, mas afinal oferecemos tão pouquinho e ainda prezamos pelo bem-estar dos nossos pets, será mesmo que eles não merecem uma troca mais inteligente e benéfica para a saúde deles? E sim, é possível regular todo o trato gastrointestinal e evitar constipações e diarreia somente com alimentos saudáveis. Por isso, se você quer saber mais sobre os ingredientes permitidos e proibidos para cães e gatos, se inscreve aqui no nosso canal e lembra de ativar o sininho para receber todo esse conteúdo em primeira mão.